Fala galera, olá a todos os fãs do Gamer, começando mais um vídeo para vocês Hoje estamos aqui com o nosso fiat da comunidade, com um modo diferente Eu selecionei aqui o Aventura Solo favorito da Bremote, que é o We Love You Então vamos ver como nos comportamos com isso, vamos deconcinê-lo Então isso aqui segundo o que eu entendi é o favorito da Bremote Hoje eu não sei como é o que todo mundo joga Ai que lindo, nossa Aventura 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 Perfeito! Vamos ver como seria isso Então, na verdade tem um negócio ali Que vamos tentar pegar claramente Quando você Aparecer quando a putaria Acabar de acontecer Fazer assim que Aí nós cortamos o caminho já Nossa, eu realmente não tinha visto isso daqui Tá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso daqui gente É difícil Ó, eu estou em busca de um Um frame perfect Ó, olha isso Viu? É difícil pra caramba Gente Ou até que não, né? Não sei Vamos ver Beleza Boa Ai Caraca gente Nossa Essa daqui Dislike Caraca, que susto Você achou mesmo 2018 Negócio Continua Com aquela Com aquela de Ah Não Tófim não Passa mais tarde Eu vi uma Uma Azinha ali Eu não sei do que Gente Vamos ver se tem um Sétimo morango Tem Então No mínimo Era isso Sendo isso Eu não vou Voltar não Porque poderia ser Um possível Secret Aí eu seria Meio que Forçado A voltar Ih Caraca Então Então Que Boa Né Cara Nossa Moleque Isso 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 aqui É conhecido Como o famoso Momento Pagado Beleza Pelo menos Peguei Não Um Minha Quinha Segura Vamos Todman Vamos lá. Tive um macaco aqui, gente, que eu não vou nem comentar, né? Por favor! Ah, tá! Ah, nossa cara, que engraçado! Putz! Foi tão cômico que estou sem palavras aqui! Ah! 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 O que é a Thabeduma, gente? Dummies Eu não vou tentar ficar me matando por um bom não Ah, toma tempo, cara Bora Eu realmente não consegui gravar Caraca Vai, trouxa Vai, trouxa Vai, trouxa Caramba, gente, como é que passa então essa porra? Que droga, cara Como eles voam assim? Vai, trouxa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nem eu acredito que eu consegui fazer isso, gente. Hardcore pra caramba esse final, hein. Um erro todo, você volta o negócio todo ali. E eu peguei de primeira, ainda bem. Foi fácil. Você pode pegar um pouco de sorriso enquanto você está fora? Três devem ser bem. Eu não consegui gravar ainda. Acabei que era só para isso. Tá bom! Eu não sei se era essa a ideia, mas eu simplesmente falei, vamos ver se dá certo isso. Simplesmente foi isso. Boa! Isso daqui, vamos quebrar um pouco a cabeça. Ai caralho! Eu não estou vendo esse daqui. Quer dizer, eu não estou vendo mas ao mesmo tempo... ... 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 Pode esquecer que isso aqui não dá certo não. Um foi. Nossa cara, genial essa ideia cara. É, não vai dar bem certo isso daqui não, então paciência. Ai ai, só que aí você... Ai, nossa cara. Ai, nossa cara. Calma Caceta Caceta Caralho Esse aqui foi tipo o Matrix Que meu olho viu Na hora ele OK ali rápido Antes que caia E ainda deu tempo de finalizar a fase O que eu estou achando bem legal O difícil dele é conseguir esse A++ Nesse pack Isso aqui é difícil Bem embaçado mesmo Não Então eu estava com cerca Caraca Esse daqui Vai ser pico não ficando Olha isso Isso Já falei E O Contra não suporta esse item Né gente E Mas Mas aí cara Se você não faz o mínimo O mínimo esperado Cara Aí é foda né cara Você não quer descer Olha isso cara Ele não desce Ele não quer não cara Ele falou assim mesmo Passa mais tarde aqui como Hoje eu não estou afim de descer não Então tá meu querido Porra cara Que problema Porra cara Que problema Essa daqui Chega Ficou off Deu um gelinho Um pouquinho Então Então aqui não é Então realmente Então realmente Eu não faço Agora eu faço a ideia Agora eu faço a ideia Era óbvio que Qualquer um iria imaginar que tem Tem um bicho ali né Agora Agora olha Olha os Os níveis do pulo cara É um É um frame absurdo Porque esse daqui Na moral Eu sou obrigado a usar ele Esse daqui Não dá não É claro Que é bom a gente fazer isso Quando essa porca Estiver ali Vamos lá Hum Hum Caraca Bem emocionante Inclusive E tudo isso Esse tempo inteiro que eu joguei Ainda não estamos na 6 Vamos para a 7 Vamos para a 7 Ah Eu não sei cara Tá E aí Olha eu só não gravei essa parte, cara, nossa gente isso daqui é verdadeiramente difícil, isso é bem difícil, bem mesmo você tem que pegar um frame que você vai voar, mas você não pode ultrapassar essa partezinha aqui, essa nuvem Ah tá, agora eu entendi cara, nossa, muito, muito easy É, então, eu me lembrei, só que eu me esqueci que ali embaixo não tem nada, né meu querido Boa Porque agora nós fazemos isso Entenderam? Não, 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 não Poxa, porquinho Isso, vamos lá Ai que susto Ah tá, nossa, bem interessante Tchau, gente Tchau 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 É isso aqui é embaçado Não, agora eu preciso soltar umas granadas aqui embaixo, não sei aonde Tchau, tchau, tchau 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 Agora já ficou mais... Ai gente, é por aqui mesmo, será? Estou em dúvida agora. Daqui pra frente eu não sei mais onde é, não. Caraca, gente! Nada a ver isso daqui, hein? Escolha seu atalho, senhor. Porque o único capaz de fazer isso é ele. De ir numa boa contra o vento. Não, não. 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 Tá bom, já entendi como é que funciona isso daqui Um é genial, cara Enquanto você estiver segurando isso, gente, as demais coisas não funcionam, vamos ver onde é que eu estou Ainda tem um morango aqui ó Beleza Perfeito Isso é diferente de um pack muito bem feito Difícil Com level design muito interessante, ideias interessantes, conceitos bem criativos Dificuldade na medida, nem tão fácil, mas também nem tão difícil Então, para isso da foto, primeiramente Ok Hum Aí você me atrapalha né filho, na moral Boa Boa O que que eu ganhei era com isso mesmo Ainda bem que não volta muita coisa Caraca velho, dá para você pegar esse negócio? Cara que ele não quer pegar cara, agora ele cismou Tô finão, hoje eu tô sem vontade Nossa tá ruim pra caramba Não consegui gravar gente, isso aqui é só para soltar o negócio aqui Então né Então né Então né É só para soltar o negócio ali né Então né Você não vê isso todos os dias Nossa cara, eu ia pegar isso dali cara É um absurdo cara, eu ia pegar Tomara que o secret não seja aqui dentro Porque se for, já era, já pegou a rota do sol o secret Não entendi Ah, logo mais eu pretendo voltar pra cá, é isso Ou então, calma aí, pode ser o que eu estou pensando, vamos ver Não, achei que tinha uma fase escondida ali dentro, mas não é o que parece Sério mesmo, poxa Ai meu cristo, eu não sou Eu não tinha conseguido subir ali gente Caceta cara Não Não Eu não sei cara, eu vou dar só... Eu sei que é a dodeira que eu estou fazendo aqui, mas vou dar uma olhada aqui se... Ah, liberou aqui de... Liberou o de baixo Hum, tá, vamos lá Olha que... Cara, é difícil sentar isso aqui hein Aí quando você tem que agarrar, você não agarra né, muito engraçado, você agarrou o que agora no ar? Ai cara, nossa gente, é muito difícil hein Hummm Caraca Esse daqui foi Caraca 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 Aeee, molecão! Aí sim! Aeee, molecão! Não dá de subir! Bem, isso aqui não é possível por enquanto, deve liberar daqui a pouco. Eu não sei, cara, o que realmente liberou, gente. Não consegui entender. Só sei que liberou alguma coisa. Sério, cara, eu não estou achando não. Vem aqui, meu querido, vai que tenha liberado uma outra saída, não sei. Muita aí! Muita aí! Vamos lá. Hum, nossa cara, bem, bem elaborado cara, bem pensado mesmo, nossa. Então é, agora, isso aqui sim gente, é um level design. Diferente do que o cara nomeou, level design, e de level design não tinha nada. Agora esse é o que desce. E salva. Isso sim é um level design. Tá sem o criador, de um dos piores packs de better block do mundo. Então o que que é um level design, um negócio que você faz tudo bem calculado, um negócio está travando a outra coisa. E isso sim cara, merece o título de level design. Diferente né. Vamos lá. Chegou a hora do nosso querido em Coreia. Agora é, é que é o costume já né. E aí E aí E aí E aí E aí O que você fez isso para? O que você fez isso para? Nossa, cara! Uhum! Nossa, que louco! Tudo bem, eu entendi agora. Nossa, cara, que saco! Pode redefinir. Não, redefinir filho, redefinir. Sabe qual é a diferença de redefinir e escolher uma arma? É diferente as duas coisas. É a pior hora de perder! Bans! Que saco! Saco de novo, cara! Meu Deus! Dane-se, gentil! Dane-se, gentil! Dane-se, gentil! Dane-se! Boa! Agora estou em dúvida... sobre o que, né? Agora estou em dúvida... sobre o que, né? Caceta, velho! Quando esses gatos conseguem bugar esse negócio... Não tem sensação que me deixa... Não tem sensação que me deixa... Eita, nós! Eu nem queria mesmo... Sério mesmo que vou ficar com... Tentando! Cacete, velho! Parou! Tentando! 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 Nesse, né? Tentando! 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 Como eles voam assim? Como eles voam assim? Como eles voam assim? Você está escutando a música aí? Nossa Senhora! Boa! Só mais um Perfeito Beleza Encerrado aqui Tempo B1A Cara Muito bom mesmo esse pack Na moral Porra cara Vai! Olha que veneno Cara Olha isso Eu não pedi para você pular nessa merda Nasceu Vamos lá 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 Eu não toquei nesse negócio Sério, eu to um de caro com vocês, cara Caralho, que violento Chega a levar um susto quando cai do nada, dois cachorros lá É, o bolo que é bom não existe, né Nem sei onde estava esse bolo, pra ter uma ideia Deve ser lá em cima dos cachorros, mas eu não vou encarar isso não Nem ferrando Deve ser assim que você tem uma doença E está começando a sair um pouco É impossível, cara, fazer isso Não sabe que é impossível Não vai rolar isso nunca, cara Olha que veneno, cara Como você escapa de quatro bombas, cara? Como você escapa dessas bombas? Eu nem duvido, cara Você, criador, que fez Aí quando eu consigo A porcaria da parede Entra na minha linha Duvido, criador, se você mesmo consegue fazer isso Eu duvido Duvido, cara Duvido, cara Isso aqui eu não tenho dúvida Se ele conseguiu Porque ele não conseguiu Duvido, cara Olha isso, cara Aí quando você menos espera Ele faz um pulo Que vale com dez pulos De tão alto que um pulo consegue ser Mas quando você precisa Ele não pula O desgranado fala Pular? Hoje não Hoje eu não estou afim não Quando você precisa Esse desgranado não sabe pular, tá gente? Ele tem essa mania Agora quando você realmente precisa Ele não precisa Ele pula, ele voa Ele sabe fazer malabarismo Sabe fazer tudo Por favor, cara Por favor, por favor Vai! Se eu não fizer isso aqui Não vai rolar não, cara Por favor, cara Arremesse essa desgraça Arremesse essa desgraça Nesse não segura Caralho, eu tenho certeza Que você segura aqui Meu querido Ah, falei que você segura Agora tem que ser rápido aqui Agora você faz o que você bem entender, cara Que ninguém liga Ai, ai Vamos lá Pode mandar mais uma remessa Para mim, por favor Uma remessa de tiros Vamos lá, manda aí Porque Vocês viram aí, né? Ainda pouco Ainda pouco Ainda pouco arregaçado Tava fazendo um pulo Inimagináveis Vocês viram, né? Agora? Aham Vai 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 Nossa senhora, cara Que... Se eu não Nubulo aquele negócio ali Eu não ganho essa fase Porque o cara tá querendo que você faça milagre Olha, são perfeitos Com aquele último morango lá Que fica exatamente no save Eu não vou pegar aquele dali nem ferrando Ainda assim é um pack bom Isso que vale a pena Caramba Não Não Tchau Tudo bem Não Se não é possível Não é possível Tudo bem Entendemos que isso não é possível Então não é possível Não tem muito o que fazer Ó Eu vou Vamos fazer em câmera lenta Tudo bem Já que é isso Se for essa a ideia Não vai, ó Eu não sou Eu sou Eu sou Eu sou Não vai de jeito nenhum Vamos ficar ultima Tudo bem gente Isso aqui não é possível não, meu querido Você tinha que Obrigatoriamente Assim, no meio Onde vocês estão vendo aqui O morango tinha que ter Obrigatoriamente uma segunda asa Porque como tem um negócio Me empurrando pra baixo Você força com que eu use A asa mais depressa Não existe isso que você criou aqui Tudo bem? Isso não vai fazer de você um péssimo pack Eu só tô pensando aqui Numa coisinha ainda, tá gente? Cadê ela? Vou ver se é possível Se não for muito difícil E aí O que é isso? Oh, meu Deus! Isso não é bom Cara, eu estou com pressa, sem brincadeira Para, para de ficar tocando essa porra Que caceta, olha isso cara, que veneno, estou com pressa Para de pegar esse spin, que mentira cara, esse frame está muito mentiroso Olha isso cara, como se não irrita Para de pegar esse frame mentiroso cara É, então aqui é simplesmente o caminho aberto, antes de eu começar por ali né Então eu não sei onde realmente está o circuito daqui não, tá gente Enfim galera, é isso aí, se você gostar do vídeo já deixe seu like aí nele Se inscreva no canal, isso ajuda muito, comente o que vocês acharam E nos encontramos com mais Battle Block Free do Teatro da Comunidade no domingo Bem, eu acho né, depois nós vamos vendo aí direito pela semana, tudo bem? Então até a próxima, falou, tchau 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 Tchau